E aí mano, beleza? Aqui é o Patoff, só vamos, Watch Dogs 2, mais uma missão E a missão agora é a Shanghai, é a última daquela listinha de 3 que a gente pegou simultaneamente há algum tempo atrás Ele, o brother, ele tem a 9-1, que é uma missão secundária, mas a gente tá focando aqui nas principais Nosso personagem tá muito forte, a gente tá todo preparado pra só ir rumo ao fim desse jogo, né? Que tá muito bom mesmo, vambora, depois a gente troca ideia Ah, não vai me dizer que os chineses já hackearam o backbone dos satélites Dos satélites não, dos cabos submarinos entre a China e os Estados Unidos Essa nem é a parte mais interessante da história A Bloom tá monitorando o hack O Josh disse que os hackers tão roubando dados pra garantir um dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York Hackers usando informações privilegiadas e daí isso sempre acontece Não, mas se liga, o programa que os hackers usam, que rufem os tambores Software de reconhecimento de padrões tá com cheiro de bellwether pra mim E a Bloom sabe? E por que ela não tá fazendo nada? É por isso que estamos falando Não temos nenhuma pista, exceto pelo fato dos nossos hackers chineses Terem usado o acesso pra liberar um cargueiro em São Francisco Os contêineres acabaram de chegar no porto Vou dar uma olhada Então vambora, filhão Rolou alguma coisa Investiga o contêiner perto de Bay Bridge Então os hackers estão tendo vantagem Aparentemente a Bloom sabe O que a gente começa a suspeitar é que a Bloom talvez esteja vendendo a informação Pra ganhar dinheiro dos dois lados Então ela vende proteção e ela também vende o seu Enfim, ela se vende Como vender dos dois lados? Um você vende a proteção e do outro você vende a chantagem Entendeu? Porque você tem a informação também Então seria o jeito da Bloom aí manipular ainda mais o poder Mas vamos entender exatamente o que tá acontecendo Isso é uma suposição da minha cabeça Como eu estava falando, queria agradecer a vocês pelo apoio com a série de Watch Dogs Os vídeos são longos, os vídeos dão trabalho pra caramba Mas o feedback tá muito maneiro, o jogo tá sensacional Eu só tenho como agradecer vocês por todo este trabalho em conjunto Certo? Porque vocês estão aqui sempre colaborando com o canal Então muito obrigado por estarem tornando essa série possível Porque eu estou gostando muito de jogar E como sempre, se você quer ver mais Watch Dogs Não custa nada, é só clicar no joinha Isso mostra o seu incentivo E cara, me incentiva a continuar gravando isso Porque como eu falei, quando o feedback baixa É muito ruim o produtor de conteúdo manter um conteúdo com o feedback baixo Mas o seu joinha pode fazer com que esse feedback fique alto E pode fazer com que esse conteúdo chegue mais longe Então não perca tempo e clique agora mesmo no like Vambora time Tem que dar aquela viradinha ali na frente Preparou aqui, joguei Ô louco, hein Ô louco, que curva foi essa, rapaz O trollerzão aqui faz como as curvas? Bolado O freio de mão Eita, levei uma motoca Ok Então ali é nosso alvo Aqui tem uma portinha Beleza, vamos por fora Aí, citará Número do container que eu tô procurando LV 426 Sério? Tá testando meu Geekful? Um pouco, é Começa com S-I-B-U-707 Ah, tô vendo Mas tem outros containers no caminho Eu vou ter que achar um jeito de liberá-lo Esse Bu-707 É o que tá do lado aqui Ok Ele não consegue pegar Então eu vou ter que controlar Esse guindaste, certo? Isso aqui é tranquilo Cadê? Aqui, não é? Tá, o Cebu eu acho que é o vermelhinho ali Então eu vou tentar tirar esse amarelinho daqui de cima também Tá, o problema tá sendo que ele não tá encaixando, né, mano? Aí foi Fica paradinho Fica paradinho Peraí, ajeita Ué, por que eu não tô conseguindo ajeitar ele? Porque na real ele entortou, mano E agora? Como é que eu faço, mano? Ele entortou e ele não tá me dando, tipo, uma opção pra... Ué Agora ferrou, né, amigos Porque ele entortou ali no eixo dele E eu não consegui ajeitar o negócio Caraca, eu não tô conseguindo, mano Ferrou Ué, eu não tô entendendo, mano Não tô entendendo, não tô entendendo mesmo Beleza, eu tava fazendo aquilo de besta É só vir aqui iniciar a missão Eu não sei porque eu fiz aquilo Ele falou Ah, tinha uns container na frente Eu fui lá, idiota Peguei o negócio Nada fez sentido Enfim Sabe o que eu tava lembrando? O AshDogs não tinha uma base subterrânea em algum lugar Não tinha? Bom, vamos aí Deus do céu O AshDogs não tinha uma base subterrânea em algum lugar Calma, calma aí, calma aí, porra Adivinha só, quem aqui é o chinês que trabalha com tráfico humano? É em Chizhou Boys, pode crer. Bom, olha só, isso aí é contrabando humano de alto nível. O container é mais legal do que meu último apartamento. Tô mandando uma foto. Recebi. Quem é ele? E por que o nariz dele tá sangrando? O Nudo, o tradutor, não é amigo dele. E ele não é o tipo de carga normal também. Não sei bem o que fazer com ele. Vamos ver se dá pra identificar ele online. Eu diria que ele tem estudo pra terem passado por tudo isso. Ok. Eu vou começar pelas escolas chinesas e te aviso se encontrar alguma coisa. Ok. Aí, bem-vindo aos Estados Unidos. Beleza, estamos lidando com o tráfico humano. Vou deixar o cara preso aqui. Marcos, achei o teu cara. O que é que tem aí? Formado na Shanghai Jiao Tong University. Dois diplomas. Em estatística e administração. É um quante. Certeza que precisam dele pra analisar os números dos dados da Bolsa de Valores. Quer dizer, os anti-Chu Boys estão no mercado de ações. Tem um contato em Chinatown que tem conexão com os anti-Chu Boys. Eu vou te mandar as coordenadas. Talvez ele possa te ajudar com respostas. Então, beleza. Então, a gente tá lidando aí contra o informante da Sitara em Chinatown. Os caras estão traficando humanos aqui. Humanos inteligentes. Provavelmente, como ele... Bom, aí a teoria já é outra. A teoria de que eles estão fazendo isso por conta da Bolsa de Valores. Deixa... Pô, tô de... Obdê esse negócio da música. Sério, me dá uma raiva. Nosso contato está aqui no centro da cidade. Eu peguei um carrinho maneiro aqui. Dois palitos e a gente chega lá. Tudo isso tá muito estranho, amigos. O contato tá por aqui. Provavelmente... Ah, aqui, ó. O contato tá ali, ó. No chão. O que ele tá fazendo é só por Deus, né, irmão? Teve o quê? Teve a mente explodida. What? Como assim? Conhece esse cara? Some daqui, babaca. Eu tô ocupado. É, você é cheio de atitude, né não? Ah, tá. Foi um craque. É um cracudinho, né, Lex? Mas descobrimos onde que é o escritório dos caras. Isso é importante, gente. Provavelmente vai ter que ir até lá. Ou até aqui, né? Encontra os documentos no cofre. Beleza. Então tem um cofre. E eu já vi uma subidinha maneira aqui. Será que eu consigo escalar por aqui? Como sempre, reconhecimento de área antes de qualquer coisa, né? Tem alguns carinhas por aqui. O meu objetivo mesmo tá no prédio lá do outro lado, né? E as janelas de lá tão todas fechadas. Não tem saída de ar. Tem uma sacadinha, mas nada que eu consiga subir. Por cima do prédio. Tá, ali dentro tem alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha. Hum, temos um cofre, hein? Tá. Eu preciso arrumar um jeito de entrar. E pelo jeito eu vou ter que passar por tudo ali. O cofre tem que ser aberto manualmente. As janelas aqui estão todas fechadas. Aqui, garagem. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Me vinte se eu morrer. 9-1-1, descreva a sua emergência. Eu consigo ver você. Precisa de uma polícia agora mesmo. Que... Deu pra acelerar o processo aqui, né? Não tem nada pra... Ah, tem um ponto ali pra hackear. Ok. Tem um cara aqui. Deixa eu chamar a polícia pros caras. Que será que vai... Ai, que a polícia vai encher o saco. Eu não quero a polícia aqui, não. Pera. Seguinte, eu quero fazer isso aqui, ó. Nossa. Brinca com o brinquedo de adulto. Tá. Deu pra fazer uma bela limpa ali. Polícia? Sério? Que chamar a polícia? Vambora, 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 vambora. Fui na raça mesmo. Tá, eu tô indo na raça porque no final dos contos eu vou ter que estourar um cofre. Minha maior problema vai ser a polícia no final. Aqui, aqui, ó. Foi tranquilo, bro. Foi tranquilo. A vovó do piu-piu, que referência. Nossa, um cutelo maluco. Nossa senhora. Fatiou o bife, leio. Você tá maluco. Beleza, conseguimos o que a gente precisava. Aí a gente ia embora. Cadê esse dinheiro? Tô vendo que tem um... Isso é 20 mil maluco. Ótimo, agora dá o fora daí. Ele meteu um... Beleza, então. Conseguimos alguns documentos aí. Já conseguimos algumas provas e mais ou menos um ponto aonde devemos chegar. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Beleza, chegando em mais uma etapa aqui do objetivo. Entender onde esse negócio de tráfico humano vai levar. Eu não entendo, mano. Como que alguém tem as morais de traficar pessoas? Na moral, você imagina se destruir uma vida. Mandar um chinês num container. Aquele chinês ali que eu peguei em específico, aparentemente ele curtia, né? Eita, a polícia aqui, ó. Ele veio da polícia, mano. Joguei o carro deles e ia embora lá de ré. Ixi, não ia andar por fora, não. Beleza, consegui. Vamos embora. Ai, ai, ai. Olha o estado que eu deixei o carro, mano. Eu quis dirigir igual a idiota. Cacete. Vou correr. Quase ferrei tudo ali. Então, é aquela torre ali. Será que pra subir nela eu vou precisar daquele carrinho lá? Talvez. Ah, talvez eu precise do carrinho. Puta, sério? Que saco, hein, mano. Deixa eu mandar aqui o drone. Mas acho que é. Vou precisar ir lá puxar o carrinho. Vamos lá puxar o carrinho, então. Vamos agilizar o processo, né, meu. Olha que paisagem bonita, na moral. Parece que apixaram muito a ambientação do jogo, velho. Oh, caceta. Oh, galera. Esse aqui é o indifínio de Nijima. Beleza, aqui tá bom, vamos lá. Deixa eu ver se daqui dá já, acho que já. Pera aí. Vai, 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 vai. Aí garoto, muito bom, Marcos, quando você acerta o salto, garoto, é tudo tão bonito. Ainda descobriu uma pintura de jumper, garoto. Vamos iniciar aqui essa missão. É a terceira etapa de uma missão que eu acredito que vão ter quatro etapas. Ué, por que não tá iniciando? Iniciou. Então, são quatro etapas que eu quero que essa missão, talvez tenha uma quinta etapa, vai ser um vídeo longo, então já vai deixando o seu joinha nesse vídeo de Watch Dogs, se você gosta, se você quer que a série continue assim, é o jeito que você consegue de me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo pra vocês. Então não deixe de clicar, beleza? Tá, cheguei e tô pronto. Aí, Ray, cê não tava mentindo sobre a vista. Eu não minto, meu amigo. Aí, sem treta, hein? Tá pronto, Ray? Tô. Os protocolos estão prontos pra você. Vou lá ver qual é dessa barcaça. Tá, eu acho que eu entendi. Beleza, era isso. Ok. Cara, a gente tá hackeando um bagulho do outro lado do globo, por satélite, com o nosso satélite. A gente vai tentar jogar essa barcaça mais pra perto da gente, maneiro. Ah, o cara hackei para acessar. Vamos lá, cara. Não deixe a gente no suspense. O que tá vendo? Porra, eles não são de brincadeira. Eu tô vendo muito hardware de ponta. Peguei a câmera de alguém. Você que eu quero, você que eu quero. Beleza, conseguimos. Ah, não é isso que eu preciso? Ai, caceta. Um drone. Olha aqui, tinha um drone por aqui. Beleza. Ai, que bonitinho. Tá. Encontra as credenciais, descubra a senha. Ele pula. Eu tinha hackeado ali e pego uma senha. Por que não tá funcionando a senha que eu peguei? Eu queria saber, o carinha que eu hackeei lá, o que que ele me descolou, mano? Um gnominho. Eu já vi uns dois gnominhos desses. É algum easter egg do jogo. Ah, ok. Ok, 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 ok. Beleza, dutos de ventilação. Beleza, agora a senha vai funcionar. Olha aí, ó. Ótimo. Olha, essa sala parece importante. Tem duas alt-shoes. É por isso que eu amo quem marca a caixinha de lembrar de mim. Achei o nome de login. Ingrês errado e com voz baixa. Tipo, o pior interiótipo de Hollywood. Ela vai pedir desculpas por interromper. Ela vai ocupar o mínimo de espaço possível. Braços ao longo do corpo, cabeça baixada. A verdadeira definição de inofensiva. Mas quando eu fiz 13 anos e fui iniciado nos showbores, eu conheci a minha tia verdadeira. Ela fica de pé, reta, que nem uma tábua. É eficiente, calculista. Todo o calor do rosto dela some. Podia muito bem ser uma lápide. Ela fala o inglês perfeito. Com uma voz que diz, se você fizer merda, já era. Tá, eu preciso dar um jeito de chegar ali em cima, velho. Talvez eu precise do... Tá, ok. Não tô achando o caminho que eu preciso achar. Talvez aqui por cima mesmo. Ai, cacete. Eu odeio quando eu me perco assim nos mapas, mano. Pior que dá agonia, porque eu nunca duvido a resposta que tá meio que embaixo do meu nariz, assim. Mas... Tá tudo fechado, caceta. Não é possível que eu não vou achar nada, mano. Não é possível. Não é aquela câmera, não é aquela. Tinha que ser por esse andar aqui, ó. Porque é por aqui. Mas eu não consigo passar pra lá. Ai, meu Deus. Mano, não tô conseguindo, jovens. Não tô conseguindo. Tô mega preso aqui. Preciso procurar, preciso procurar. Tá, era muito mais fácil do que eu pensava. Era esse painel aqui, ó. É, eu só vir aqui e hackear esse painel. Fiquei duas horas. Tá. Era muito fácil. Era um painel que tava ali, eu não tinha prestado atenção. Mas vamos lá. Vamos hackear esse painel. Ah, então, peraí. Tudo isso que eu tô fazendo aqui... Então, tudo isso que eu tô fazendo é pra trazer a barcaça pra mais perto da marinha ali. Pra que eu possa pegar um barco e invadir a barcaça. Eu estou um pouco preocupado, amigo. É um ambiente fechado, cheio de hostiça. Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Quando a ideia é boa, a gente não pode negar que a ideia é boa, né? E provavelmente agora deve ser a última etapa dela, né? O cubo normalmente é assim. A parte mais difícil é a última etapa. Vamos dar uma olhadinha. Incluímos. Boa, isso mesmo. Trinta e poucos mil pontos eu vou ganhar. Vinte e oito mil seguidores. E o meu objetivo está aqui. Vamos mandar uma fast travel aqui pro Hackerspace. Eu não gosto muito de usar fast travel, não. Mas nesse caso aqui, eu acho que eu vou usar porque a gente já vai direto pra missão. E já vai fazer. Eu tenho muito plena certeza de que essa missão aí vai me dar aqueles trezentos e poucos. Quatrocentos mil pontos de seguidores, né? Não pontos seguidores. Porque já deve ser a etapa final. Então eu já vou me jogar ali direto. A gente vai ter o foco. Vai concluir ela rapidinho. E é uma etapa no navio. Então eu até posso fazer ela com drones e tudo mais. Mas provavelmente acho que a gente vai ter que matar geral. Ai, porra, quando eu me transmito pra um Hackerspace, ele vem... Olha! Ahn, a lojinha do DedSec é aqui, mano. É verdade, ó. Tem essas máquinas. Pô, eu queria muito colocar um estilão DedSec nele. O que a gente tem aqui, ó? Essa aqui é maneiraça, hein, mano? Ah, mas nada demais. As partes de baixo da DedSec são maneiras, ó. Aí, ó. Eita, brother. Vamos ver o que eles têm de tênis aqui, maneiro. Olha, esse aqui é louco, hein, mano? Olha só o tênis irado, velho. Pô, as roupas da DedSec são loucas pra cacete, mano. Minha máscara tá maneira. A minha bolsa é maneira. Deixa eu ver se eles têm uns... Olha, esse boné é de Reaper, mano. De morte. Tá maluco. Vou pegar esse boné aqui. Gostei, gostei, mano. Tamo como agora? Tamo todo DedSec no rolê, parceiro. Não, todo não, né? Porque aqui em cima eu ainda não coloquei. Acho que eu vou colocar também. Vou colocar um moletas. Pô, que desnecessário ficar mexendo na aparência do cara, né? Mas, enfim. Ah, está na base lá que a gente dominou da galera. É verdade, né? Vambora. Eu não sei nem sair daqui. Essa é a verdade também. Mas deve dar. Pô, eu mexi horrores. O estilo do personagem tá muito maneiro nesse jogo, né, mano? Chamei o elevator. Vamos pra missão. Puta, eu tô um pouco preocupado com essa missão. Dominar essa barca não tá me parecendo uma ideia muito fácil, não. Vai ser trocação, velho. Missão de trocação é sempre difícil nesse jogo, né? Até porque eu também nem investi muito nos... Nas skills de tiro. E nem tô afim de investir. Eu prefiro ser tático, tá ligado? Entrada rápida. Aqui? Ah, tá. Caralho, esse headquarters é louco, hein, mano? Olha, ele já deixa umas motoquinhas a ponta pra nós aqui, ó. Eita porra. Eita porra. Vambora. Ó o turbo rasgando. Eita porra. Sai, cachorro. Vambora. Sai do negocinho. Vamos entrar nesse navio, malandro. Provavelmente a etapa final do bagulho. Quem tá aqui? A Stara? Não, é uma das informações da de site. Preparei esse pra você. Maneiro. E vem junto? Esse é todo seu. Quando a barcaça entrar no alcance, vai te levar lá rapidinho. Boa garota. Você separou o quê? Uma lancha, cuzão. Vamos de lancha. O bagulho é louco. Ficou de noite. A barcaça está ali a dois mil metros. E a gente vai... Na água sem física. Ó, é bonito, hein. É bonito demais, velho. Eu comparei todos os hacks da barcaça com as atividades da Bolsa de Valores de Nova York. Todas as vezes correspondeu com períodos de mercado volátil, desde 2007. 2007? Peraí, tá dizendo que a crise financeira foi... Um teste inicial do Bellator? Pra manipular padrões de compra e venda em um mercado já suscetível. Mas como os Altichu Boys tiveram acesso tão cedo? A não ser... A não ser que eles tenham tido acesso a ele? Negação plausível? Talvez. Eu rampei no barco de outro cara, velho. No barco, as pessoas, são as lanchas. E os carros, são os caminhões. Não, como é que é aquele comercial que falava que no mar também existem leis? Eu não lembro. Bom, essa é a barcaça. É aqui que o bicho pega. Não tem a linha aberta. Você tá sem corda de segurança. Prometo não me afogar. Entrando, torçam por mim. Esse aqui vai ser hard mesmo. Qual é o seu plano? Pode ter centenas de servidores em um navio desse tamanho. Tem que invadir o terminal de administrador pra achar o servidor. Alguém aqui tem a chave que eu vou usar pra abrir as portas. Eu, antes de mais nada, eu precisava pegar. Essa chave de acesso. É ele que nós quer, ó. Que merda foi essa? Vem, para! Vou bom. Beleza, tem um guindaste aqui dentro do navio. Isso aqui pode me ajudar pra caramba também. Até onde esse guindaste vai? Ah, talvez inclusive ele seja a melhor ideia pra eu entrar no navio. Pera aí. Ele pode ser mais estratégico do que necessariamente eu sair dando a cara pelas escadinhas e pãs. Vamos ver, talvez funcione. Ele dá umas travadas, mano. Calma. Eu voando enquanto nada. Beleza. Ali tá o meu alvo, certo? Eu consigo fazer essa entrada muito rápida, sem precisar praticamente matar ninguém, velho. Eu precisava garantir que aquele cara só ali morresse. O que merda foi essa? Ah, não. Beleza. Não gosto disso, grande irmão. E não vou até ter encontrado ele. Ferrou, vai mexar. A gente não vai achar ele. Não deixem ele despedir. Morre, gordo. Que isso? Que isso, velho? O gordo não morre? Como assim? Como assim o cara toma dois tiros de sniper na barriga e tá ali em pezão, bro? Tudo bem, pegou no colete. Mas, mano, é um calibre de Barrett praticamente, velho. Eu tô meio indignado. Ok, vamos cortar e vamos pra aquele ponto direto. Adoro como o Hot Dogs é bonzinho com a gente e coloca a gente dentro do navio. Mas seria uma pena se eu não quisesse estar aqui dentro, né? Se eu quisesse realmente estar lá fora. Ok, ainda assim dá pra usar o guindaste como ajuda. Cara, eu não queria estar dentro do navio. Eu queria muito estar lá fora, velho. Dead, rico do cacete. Pior que meu barco. Onde é que meu barco tá? Se não, onde meu barco tá, mano? Todos os caras aqui tão com colete, mano. Não tem nem barco pronto pra mim, velho. Qual que é a ideia, mano? Cacete de jogo! Pior que negócio. Eu não posso nem enrolar, velho. Porque se eu demorar, os caras... Ah, e agora? Ferrou. Esses que vem pra cima são os que ferram tudo, mano. Cacete, 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 cacete. Ah, vamos aí, né, mano? Fazer o quê? Vamos, Altomira. Cacete, me ajuda velho, não tô de mouse não Foi ali pro choque Cacete, 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 quem é o cara que eu preciso hackear, mano? Tá, o cara que eu preciso hackear tá lá embaixo Cacete, velho, tá muito osso isso aqui Ajuda a gente a pegar esse hacker, grande irmão Ele tá acontecendo Cacete, 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 tá, andar de baixo ali, ok Levante-o de todo lado Cacete, cacete, mano Mano, nunca foi uma missão tão difícil, velho Tá, 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 preciso achar uma entrada pra aquele bagulho ali Guindaste, máquina, máquina ali, velho Máquina ali, onde é que tá essa entrada, onde é que tá essa porta, filho? Tá aqui embaixo de mim, mas eu só não tô conseguindo enxergar ele Eu não consigo enxergar como que chega nele, meu Deus Usa uma empilhadeira pra mover o servidor, ok, entendi Tá, eu tava vendo o negócio, mas eu não tava entendendo direito Vamos só colocar o servidor aqui Beleza Como assim? Ai, cacete, tá, eu tenho que esperar a extração aqui Eles não sabem onde eu tô Tô quase chegando Josh, que porra é essa? Olha o relógio Tô a 29 segundos daí Porra, cara O que foi? Eu gosto de ser pontual Ele não tá aqui Vamos terminar por aqui Onde é que cê tá? Você deve conseguir me ver... Agora O que que eu tô vendo? Puta merda, isso não é a lua É o teu drone Surpresa Submetida pra gente Cadê o drone? Eu não tô vendo nada, velho Marcos, onde é que cê tá? Você tem que prender o servidor no drone Drone? Pera, esquece A que se foda Tô chegando Tá, o que eu tenho que fazer É voltar o servidor Como assim voltar pro servidor? Mano Não tá entendendo Não tô entendendo Entendi, entendi, entendi Não tá deixando Eu controlar A empilhadeira que eu quero Que é aquela empilhadeira ali Ó Não tá deixando Não tá deixando, velho Como assim? O que eu tenho que fazer, mano? Cadê? O drone tá por aqui Que eu vi Ah, o drone tá em cima de mim Cadê o drone? O que que tá rolando? Missão cumprida Ok Ah, era só isso O cara não tava entendendo Eita Que merda Alguém desse essa merda aqui Ai meu Deus Ok Ok Oh O que? Porra Aí Josh Cara Quantas vezes você ficou com essa coisa? Foi boa missão Deu tudo certo Foi difícil Tive que fazer de modo hardcore Porque o jogo me trollou E fez o meu barco sumir Mas deu tudo certo Não ia ter o desejo de fazer E vocês viram que eu mandei bem na trocação Rapaz Ó São um bom hacker São um bom furtivo São um bom Piloto de drone Mas na hora de trocar a labalita Também labalita Se eu tiver preparado Se eu tiver pronto Funciona né Sabe Michelle Estamos felizes Que esses hackers Finalmente tenham sido presos Francamente Isso mostra uma falha No sistema Dos cabos submarinos A espionagem E sabotagem De grupos Como o DedSec Mas Saiba do seguinte A Bloom está trabalhando Num projeto Que vai eliminar Esse problema O idiota deu acesso Ao Bellator Para os hackers testarem Pra ele Depois disse que o ataque Foi uma vulnerabilidade Nos cabos submarinos O babaca Mandou bem Sabem que mais empresas Vão contratar a rede de satélites Da Bloom Ok Ok Então vamos divulgar Tudo que temos Sobre o Dussan O povo vai enforcar ele Que nem fizeram com o Mussolini Quebrar o pescoço dele Não resolve Ficar aqui sem fazer nada Também não Só nessa vez Faz o que eu disse Calma a boca Ele está provocando Eu acho Ele está tentando De uma vez por todas Nos neutralizar Como ameaça E somos uma ameaça Todos nós concordamos Em fazer isso Do nosso jeito Isso mudou? Bom Nós temos quase tudo Que precisamos Para prejudicar ele De uma vez Então vamos voltar Ao trabalho E resolver Essa coisa De vez Falou Não entendi muito bem Não Mas concluímos a missão E batemos aí Uma belíssima marca De mais 542 mil Seguidores O que nos upa Quase que dois níveis Quase que dois Dois níveis Por muito pouco Não foi dois níveis Ganhamos um casaco Da East Beast E agora é o seguinte Vamos dar uma olhadinha Bom Próxima missão Deve ser provavelmente Deve estar muito O que é que está pegando Marcos São 600 mil Seguidores Brons Estamos No final do jogo Mas não vai ser nesse vídeo É no próximo Se você quer ver como essa bagaça acaba Não esquece de vir aqui Deixa muito like Próximo episódio Episódio final Manos A gente vai Naquela Assim ó Empreitada Play Só vamos É nóis Tamo junto Deixa o seu like Fui